Eu quero já cumprimentar a todos os presentes, todos que estão conosco, e dando início a esta audiência pública nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense. Estamos dando início a esta audiência pública convocada pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto, atendendo a proposição de nossa autoria. Esta audiência tem por objetivo debater a equiparação salarial entre os servidores da Fundação Catarinense de Cultura, Fundação Catarinense de Esportes, a Fesport, Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina, Santur, e as demais carreiras do Poder Executivo. Dessa forma, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina agradece a participação das autoridades e categorias que estão hoje aqui representadas. Ao dar início, então, a esta audiência, eu quero lembrá-los e lembrá-las que, além das autoridades que eu em seguida menciono, quem foi convidado, os 40 deputados desta Casa, todos receberam duplamente convites. Convites pelo nosso gabinete e também pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto. No primeiro momento, então, nós teremos a fala das autoridades convidadas, com o tempo de até 10 minutos, não passando esse tempo. Em seguida, a fala dos representantes das entidades, com o tempo de 5 minutos cada um. Em terceiro, os parlamentares presentes, com também até 5 minutos. E abrimos para o debate, 10 minutos, e encaminhamentos finais, 10 minutos. Pela nossa organização, eu fiz uma estimativa de duas horas de audiência. Então, nós seremos muito rígidos aqui no horário, porque se extrapolar, né? Depois, nós entramos tarde adentro e nós temos outras agendas também. Bem, eu quero dizer a todos e todas que, desde que eu assumi a presidência da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, nós temos pautado o tema da cultura, em especial, com muita ênfase, por compreender que, nos três mandatos que eu estive aqui, pouco foi tratado da cultura. Sempre a comissão dava prioridade e ênfase à educação. Assim que eu assumi também outros colegas deputados, como a deputada Paulinha, que já está conosco aqui, seja bem-vinda, que coordena a Frente Parlamentar. Também pauta muito a sua atuação na área da cultura. Eu vejo a assessoria do deputado Padre Pedro, que também é um grande aliado dos temas e do setor cultural. E o deputado Fernando Crele, que tem uma atuação também muito ligada ao esporte. Inclusive, nós fizemos meio que um combinado para o Fernando cuidar mais dessa área, para que a gente possa também pautar com a devida importância esses temas e essas áreas tão fundamentais. Bom, então, pela primeira vez em sete anos, os servidores da cultura, esporte e turismo serão ouvidos oficialmente pelo Parlamento catarinense, com o objetivo de construir caminhos junto ao Poder Executivo Estadual para promover a equiparação salarial pleiteada desde 2014. A reivindicação tem como referência a extensão dos benefícios da Lei 16.465.465, de 27 de agosto de 2014, que concedeu gratificação de retribuição financeira aos servidores das secretarias, autarquias e fundações do Estado, ampliando a remuneração dos servidores desses órgãos, mas que deixou de fora os trabalhadores da Fundação Catarinense de Cultura, do Fesport e Santur, desencadeando uma grande disparidade salarial. Atualmente, os servidores da Fundação Catarinense de Cultura, Fesport e Santur, com o mesmo cargo, atribuição e nível de escolaridade, recebem entre 37,2% e 86,45% a menos do que aqueles que atuam em órgãos onde a gratificação de retribuição financeira já está instituída. Tal situação vai de encontro aos princípios básicos de zonomia e equiparação no serviço público. Como parlamentar, nós acompanhamos, do ponto de vista da perspectiva do poder legislativo, o tratamento diferenciado que foi dado pelos últimos governos a algumas categorias do Executivo. Tal diferenciação gerou grandes distorções salariais que precisam ser corrigidas. E é disso que nós vamos tratar nesta audiência pública. Diga-se de passagem, audiência pública virtual. Estamos também inaugurando uma nova sistemática de realização de audiências e de participação popular. Bom, eu quero só confirmar a presença aqui de quem já está conosco. Por favor, aqui, a assessoria me corrija se eu estou correta na análise, mas nós temos aqui já... Deixa eu conferir aqui. A presença do Décio Vargas, a presença do Kelvin Soares, do Alzemir Machado, Antônio Prado, Carolina Freitas, Marcelo Seixas, a Maria Aparecida... Não, ainda não entrou. A Maria Aparecida Cravo Silveira. A presença do Tiago Guimarães Costa. Oi? Luiz Carlos está tentando entrar. O Luiz Gonzaga Cordeiro está conosco. A doutora Maria Elizabeth também. Ok, então são essas as participações, conforme as pessoas também vão sendo chamadas para a sua manifestação. Obrigada, deputado Fernando Krelin também, já está conosco, muito bom vê-lo aqui. Já mencionei os deputados que têm uma ligação maior, mas, como eu falei, os 40 deputados foram convidados e nós queremos, sim, o apoio de todos os deputados a esta causa, que entendemos ser uma causa justa. Bom, eu passo já, então, de início, a fala para o Décio Vargas, consultor executivo de negociação e relações de trabalho da Secretaria de Estado da Administração. Por 10 minutos, Décio, quando faltar 2 minutos, eu faço o sinal e aí você se organiza para a conclusão. Ok? Seja bem-vindo. Ok, bom dia, deputado Alicenio Carminati, bom dia, deputada Paulinho, deputado Fernando Krelin, no nome dos senhores e no nome do Alzemi também, cumprimento a todos que estão nessa audiência pública. na verdade, eu não sei se eu vou chegar a usar os meus 10 minutos, porque, na verdade, nós viemos aqui para ouvir exatamente o que o pessoal da Fundação Catarinense de Cultura, a Fundação da Crença de Esporte e o pessoal da Santur pretende, em relação à política salarial dos servidores públicos. Vejo alguns rostos aqui já conhecidos de outras mesas, de outras oportunidades. Então, meu bom dia a todos. Bem, na realidade, de fato, essa diferenciação entre as gratificações dos servidores que têm o mesmo cargo, têm o mesmo regime jurídico, no entanto, trabalham em órgãos distintos, é uma história já de pelo menos duas décadas no Estado de Santa Catarina. Ainda antes da criação, da gratificação, além daquela gratificação de produtividade, que é comum a todos os órgãos, ressalvados em alguns casos como carreiras específicas com saúde e polícia civil, polícia militar, as carreiras que estão hoje vinculadas à Lei 676, elas têm um histórico anterior, na verdade, inclusive de percentuais de gratificação de produtividade. Todos lembram que tinha a GAF, que é a fazenda ganhada, depois alguns órgãos ganharam 60% da GAF, outros não ganharam nenhum. teve casos que nós tivemos 15% de gratificação de GAF, outros 30%, outros 60% e outros 100%. Infelizmente, que se verifica aí que é um histórico já antigo, já pelo menos, como eu acabei de referir, de duas décadas aí, de manutenção da distinção de gratificações por órgãos. A partir da Lei 16465, ela então, ela enxipiu uma retribuição financeira para oito órgãos, se eu não estou falhando de memória agora, uma gratificação aí, retribuição financeira, já em resposta a outras gratificações que tinha CEI, PREV, PGE, fazenda, então ficou um segundo nível de gratificações, momento em que se elevou para essas categorias que estão perdendo isso aqui, hoje a gratificação de produtividade então para 100%. Então, não é realmente, de fato, uma situação nova que nós vemos aí, e é uma situação que para fazer esse atendimento ela precisa ser estudada uma saída estratégica, inteligente, engenhosa, para poder fazer o equilíbrio das gratificações, porque ao mesmo tempo em que a FCC, a FESPORT e as recursos, seus servidores, em medir com equiparação, ao mesmo tempo nós precisamos também, não precisamos, nós precisamos levar em consideração que o pessoal dos demais órgãos também já estão há algum tempo já sem a recomposição salarial, então uma medida de isonomia pura e simples, ela sempre causa alguma dificuldade, né? Aqui eu quero dizer, como já falou alguém aqui antes da reunião, o momento agora é de concentração de esforço para o enfrentamento dessa pandemia que está dificultando, tremendamente pressionando o sistema de saúde, né? Mas na medida do nosso planejamento do âmbito da Secretaria do Estado da Administração, pretendemos, né, a partir do segundo semestre dar início, então, aos estudos e às conversas com os diversos setores do funcionalismo público para ver o que que se pode fazer em termos de atendimento de suas demandas, né? Por que isso? Porque ano passado, em maio do ano passado foi editada a lei complementar 173, todos sabemos que ela veda, né, até 31 de dezembro desse ano a concessão de reajustes, vantagens, criação de cargos, enfim, para priorizar os recursos para o combate à pandemia. Então, de qualquer sorte, para esse momento que fica um pouco prematura qualquer discussão nesse sentido, né, por causa desse tempo que nós temos aí até o início de efeito da lei complementar 173. Quero aqui fazer um registro que a lei complementar a PEC 186, que foi aprovada recentemente agora no Congresso Nacional, ela, no seu texto inicial, ela previa um congelamento aí por até dois, três anos, além do lei complementar 173. Um texto aprovado, né, no texto final, através do emendo que foi colocado lá no, aprovado no Senado, ficou para os entes federativos, ficou facultativo, né, o uso daqueles gatilhos lá de interrupção de vantagem, né, preservando a autonomia desses entes. Então, aí tem a questão do eixo econômico, né, financeiro, que nós temos que observar aí quando for estartado esse processo das conversas e do planejamento que a gente tem no âmbito da Secretaria de Estado da Administração e da Fazenda e do governo como um todo, né, além da questão da parte técnica de construir um modelo que, ao menos, minimize, né, essa disparidade que hoje existe entre esses cargos dos servidores dessas, desses órgãos e entidades que estão aqui representadas. Então, em linha geral, deputado, é essa a nossa fala inicial, e reitero aqui que a gente vem aqui para mais é para ouvir, né, já conhecemos muitas das demandas, né, são as demandas já de algum tempo, né, e estamos aqui para ouvir, na medida do possível, nesse momento, colaborar aí com a solução desse encaminhamento. Ok, obrigada, Adécio Vargas. Agora eu passo a palavra para o Kelvin Soares, que é presidente da Federação Catarinense de Fesporte por até 10 minutos. Bom dia a todos, agradecendo o convite, né, deputada, e, nesse sentido, já cumprimentando a todos que participam da audiência, e gostaria de deixar um abraço especial, né, deputado Fernando, do Brasil, do Brasil, do Brasil, do Brasil, e, 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 alguns aspectos são bastante congruentes, né, no pensamento de anos. Então, deixou-me um abraço também, movimentando os deputados, de uma forma geral, através do deputado Fernando. Eu entendo, assim, como o décio, do momento, né, nós precisamos estar alinhados, precisamos continuar a discussão, construir essa discussão, mas entendo que o momento era muito delicado, especialmente para o governo do estado, onde todos, todos os esforços, eu já venho de uma reunião agora cedo, onde envolvíamos aí algumas pessoas experientes ao governo do estado, relativas à saúde, aos eventos esportivos. Então, é evidente que a situação da pandemia, ela pressiona em todas as secretarias, em todos, e nesse momento, de uma forma muito intensa. Mas concordo, deputado, que, especialmente, quando se fala que, há uma, em sete anos, pouco se falou do assunto. Ao mesmo tempo que pouco se falou do assunto, muito se desconstruiu em relação ao assunto. E eu, eu tenho me inteirado a partir da semana, da semana anterior, da, da pauta dessa audiência, junto aos nossos servidores aqui da Fesport, e de toda a construção que foi feita nesses sete anos, a vez, construção de algumas questões pertinente aos servidores. Então, por isso, eu, eu, eu concordo em parte com a, com a discussão, com a audiência, para que essa, para que essas pautas, os servidores, elas continuem sendo lembradas e construídas. Eu não tenho tanta eloquência como o Décio, em relação às leis, né, esse histórico, essa linha do tempo que pode ser construída, e essa linha do tempo que pode ser, pode justificar muito bem o que os servidores nos pedem. Eu tenho uma, uma série de, mais pontuais, aí eu vou deixar para os servidores falar, e estou para escutar, mas tem uma, uma pauta ali, os servidores, que eu já levei, na semana passada, a discussão, inclusive, com o secretário Tasca, para me interar também da visão do governo, daquilo que acontecia. Então, procuramos levantar os nossos servidores aqui, né, o Pradinho já está na audiência também, a Ângela está na audiência, alguns servidores aqui da casa, e entender da parte do governo também aquilo que, que vem sendo construído durante esse tempo. Me parece que o governo tem um olhar para, para tudo isso que vinha acontecendo, evidente que não é, é, uma defasagem criada nesse governo, ela é uma, eu entendi que é uma linha do tempo histórico que já vinha acontecendo atrás, e que nesse momento o governo se dispõe a fazer essa discussão. Então, vi com, é, uma perspectiva muito bacana, né, a abertura dessa conversa lá na Secretaria de Administração. E acho que a construção, ela começa aqui, né, de escutar dos servidores aquilo que é o anseio deles, e daquela construção que eles acham necessária. Essa repercussão financeira, que o Néstor colocou, né, dos impactos, alguns impactos foram colocados aqui pelos servidores, né, o que que impactaria na, na busca dessa hisonomia salarial em relação às demais secretarias, especialmente quando da desconstrução da Sol e dos servidores terem sido realocados em outras secretarias. Então, de cargos que não necessariamente precisariam ser criados, mas de cargos precisariam, eu não sei se o senhor acha a palavra certa, serem talvez adequados, né, no plano que já existe dentro das secretarias. Nós temos aqui o que seria a repercussão financeira do ponto de vista da FESPORT, acho que os servidores devem falar, mas entendo, deputado, que essa reconstrução que os servidores propõem de cargos e salários e tal, buscarem na economia, é uma valorização do servidor e me sinto muito sensível nesse aspecto. É nesse sentido a minha fala, da mesma forma como a Secretaria de Administração se coloca, a nossa participação aqui hoje, talvez, por esse ato aí se atingirando da falta da discussão, seja o momento de nós, enquanto governo, escutarmos os anseios dos nossos servidores. Muito obrigado pelo espaço, fico à disposição. Deputada, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Kelvin. Eu quero só informar a todos que está sendo transmitido pelo YouTube e também pela TVAO, no entanto, às 10 horas nós temos a CCJ, então é interrompido na TVAO a transmissão desta audiência, no entanto, é possível acompanhar através do YouTube, certo? Não? Depois? Depois? Na íntegra? Ok. Então tem esses ajustes técnicos aqui, da casa, que infelizmente não tem possibilidade de transmitir duas atividades aqui da LESC ao mesmo tempo, e a CCJ faz parte aqui dos procedimentos regimentais, né? A publicidade da CCJ. Eu quero só pedir ao Décio e ao Kelvin que, se possível, permaneçam até o final da audiência, porque nós teremos os encaminhamentos e, compreendendo, né, nessa perspectiva das duas manifestações aqui, já feitas, nós compreendemos o momento, todos os servidores, assim como eu e os parlamentares. Temos ciência da gravidade da crise, da pandemia, do coronavírus. Nós estamos com mais de, quase chegando a 9 mil óbitos em Santa Catarina, todas as regiões num nível gravíssimo. Isso não sai do nosso mapa há um ano, né? Há um ano que nós estamos convivendo com a gestão da pandemia, mas eu quero dizer que eu tenho acompanhado na Comissão de Finanças e Tributação que todo ano, todo ano, quando nós tratamos do orçamento, do ano seguinte e do PPA, esses servidores levantam a bandeira e não são ouvidos. Então, no ano passado, recuperando a memória aqui, no ano passado nós deliberamos que nós não esperaríamos mais chegar no final do ano para tratar disso, porque há um atropelo muito grande quando o orçamento é enviado pelo Executivo à Assembleia Legislativa, nós temos pouco prazo para fazer ajustes, discussões e audiências. Então, o que eu quero dizer aqui ao Décio e ao Kelvin é que é justamente isso que nós queremos evitar. Nós sabemos da Lei Complementar Federal que impede todos esses aumentos, reajustes adequações do ponto de vista das carreiras, tanto do município quanto do Estado e da União, no entanto, nós precisamos ir acumulando esse entendimento, precisamos ir construindo esse diálogo, esse debate, para que no momento em que for adequado e no momento em que for do ponto de vista legislativo, jurídico, permitido, nós tenhamos uma proposta já mais consensuada, respeitando, obviamente, todas as tratativas que precisam ser dadas junto ao Poder Executivo. Eu quero só fazer essa ressalva aqui para que ninguém imagine quem está aqui acompanhando esta audiência que da noite para o dia, sem considerar o contexto estadual, a pandemia, nós estejamos tratando de algo específico dessas categorias. nós sabemos, tanto é que a pauta aqui da Assembleia nunca foge do tema da pandemia, nos plenários, nas comissões, nas audiências, o nosso tempo dos 40 deputados, eu diria que é hegemonicamente tratar da pandemia, tratar de leitos, tratar dos decretos, tratar das medidas, dos ajustes econômicos que precisam ser feitos, no entanto, nós temos outras questões que fazem parte também da vida cotidiana desse Estado. Inclusive, esses servidores da cultura, do esporte e do turismo também estão envolvidos diretamente na pandemia. Eu quero lembrar aqui do edital de cultura SC Cultura em sua casa, que foi elaborado pela Fundação Catarinense de Cultura, pelos servidores da Fundação Catarinense de Cultura. Só dando um exemplo aqui apenas do como nós todos estamos envolvidos e preocupados com isso. Mas, a gente precisa também não esquecer que existem históricos de situações que foram negadas até então e elas precisam ter um acúmulo de entendimentos e tratativas. E acredito que tanto o Décio quanto o Kelvin têm esse entendimento, já que há esse olhar por parte da Secretaria da Administração de reconhecer essa dívida. Então, nós precisamos ir acumulando isso para que, no momento adequado, a gente tenha os melhores encaminhamentos. Bom, feito essas considerações, também para situar quem está acompanhando agora a nossa audiência pela TVAW, eu vou passar a palavra para o Alzemir Machado, que é presidente da Associação dos Funcionários da Fundação Catarinense de Cultura. O Alzemir tem até dez minutos para a sua manifestação. Bem-vindo. Bom dia, meus cordiais cumprimentos aos parlamentares que compõem a Assembleia Legislativa, aos gestores aqui representando a FCC Fesport Santur, ao representante da Secretaria da Administração, o senhor Décio Vargas, saudação à presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, senhora Luciane Carminati, autora do requerimento para a realização desta audiência. Faço um agradecimento especial aos parlamentares, Paulinha, que inclusive intermediou a realização de uma reunião com o secretário Jorge Tasca e a Associação dos Funcionários no ano passado, deputado Fernando Krillin, João Amin, Vonney Weber, Rada de Luca, Rodrigo Minoto, Padre Pedro, Júlio Garcia, Marcos Vieira, Maurício Scudillac e a memória do deputado Aldo Schneider, que em diversas oportunidades manifestaram o apoio à causa dos servidores, estendo o agradecimento às suas respectivas assessorias e aos nossos servidores presentes. O dia de hoje é uma data especial. Pela primeira vez na história dessas instituições, realiza-se uma audiência pública com firme propósito discutir e sinalizar horizontes para a incompreensível, injusta, dramática e desigual situação salarial que fomos submetidos ao longo destes sete anos. Não estamos aqui pleiteando reajustes, mas o legítimo direito de sermos tratados de forma igualitária pelo Executivo. sabemos que esta situação foi herdada pelo atual governo, porém, já perduram dois anos e, apesar de algumas negociações, ainda não foram apresentadas propostas concretas para corrigir esse forço de desigualdade salarial. Não queremos isonomia nesse atual contexto com os servidores da CEA e PREV, PGE ou da Fazenda, que se encontram numa situação salarial bastante diferenciada. Inclusive, pleiteio recálculos das gratificações dispostas nas leis 443 e 16.303. Entendemos que tal propósito não deva ser tratado na atualidade como prioridade. As prioridades de recomposição salarial devem ser com outras categorias, o que inclui obrigatoriamente os servidores da cultura, do esporte e do turismo. Pleiteamos a extensão do benefício financeiro previsto na Lei 16.465 de 2014 e que estabeleceu uma retribuição financeira para os servidores da Junta Comercial, da Aresc, da Casa Civil, do Planejamento, do IMA e da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade. Vossas Excelências podem querer saber o porquê que o Executivo catarinense preteriu esses servidores dos benefícios desta lei. Quais as razões que justificaram o tamanho de injustiça administrativa? Não sabemos. Quem sabe os integrantes do grupo gestor da época possam responder. Porém, é incompreensível a falta de engajamento por parte da maioria dos gestores que comandaram as três pastas e que não foram proativos em defender a valorização do principal patrimônio dessas instituições, o seu corpo técnico. Esses capacitados e desvalorizados servidores que conduzem, projetam e executam as políticas públicas e uma série de serviços com qualidade à população. A sociedade precisa saber como se justificou excluir servidores detentores do mesmo grau de escolaridade e que estão sob o guarda-chuva administrativo do Executivo. Como explicar dentro das doutrinas administrativas que servidores investidos em cargos com exigência de escolarização superior na fazenda percebam vencimentos estimados em R$ 10 mil. Entenda-se como vencimentos a somatória das gratificações concedidas e a tabela salarial única, sem considerar outras vantagens. E na CEA, na PGE e no IPREV este vencimento corresponde a R$ 7.900, enquanto que no IMA, na Aresc, na Casa Civil, no Planejamento, na Junta Comercial e na Secretaria da Infraestrutura é de R$ 6.471. Entretanto, os vencimentos dos nossos servidores, portadores de idêntico grau de escolaridade em PASME, é de R$ 3.417. Ou seja, uma diferença que varia de 86% a 190% entre os três grupos comparados. Percebe-se que a política salarial no serviço público catarinense nos últimos 12 anos esteve alicerçada em quatro grupos. Ressalta-se que a exigência de escolaridade são as mesmas, acobertadas sob o mesmo estatuto dos funcionários públicos, com os mesmos deveres e atribuições, entretanto, com vencimentos diferenciados, o que provoca disparidades inaceitáveis e, consequentemente, geram indignações. Seguindo a mesma linha comparativa, os servidores técnicos administrativos com ensino médio percebem na FCC, Fesport e Santu, um piso de R$ 2.503,40 mensais. Já os demais servidores dos três outros grupos arrolados percebem um piso que varia de R$ 4.303,00 a R$ 6.270,00 mensais, uma brutal diferença percentual de 71 a 150%. O poder de compra dos nossos técnicos administrativos é inferior a dois salários mínimos regional vigente, longe de querer desqualificar servidores com cargos cuja exigência escolar seja de primeiro grau e séries iniciais e, ressalto, que também devem ser reconhecidos desvalorizados. Contudo, se o critério definido pelas regras de investidura no cargo é a escolaridade, entendemos que não deva haver diferenciação salarial de um órgão para o outro. Critério que não seguiu a risca, pois servidores investidos em cargos de primeiro grau percebem vencimentos entre R$ 3.317,00 a R$ 5.740,00 nos demais órgãos citados, sendo que em nossos quadros esse valor mais uma vez é o menor de todos, R$ 2.417,00. Já um servidor com cargos e diploma de séries iniciais percebe vencimentos de R$ 4.216,00 mensais, ou seja, valor bem acima dos vencimentos recebidos por nós servidores com cargos de nível médio e superior. O idealizador da política de gratificações diferenciadas privilegiou segmentos do funcionalismo, gerando uma segregação econômica e salarial, valorizando um grande grupo de servidores e desvalorizando uma minoria. Isso tem nome e sobrenome, se chama injustiça salarial. O papel do Estado é promover justiça social e não ampliar desigualdades e criar nichos de miserabilidade. E qual é o custo desta equiparação salarial da reparação histórica a esses servidores nobres parlamentares? Muito pouco, quase ínfimo, se calcularmos o impacto sobre a receita da corrente líquida de 2020 será na ordem de 0,060%, ou 16,245,000 anuais, quantia muito menor que o incremento financeiro desembolsado na extensão da Iresa aos servidores da segurança pública aprovada em 2020. Para que os nossos 410 servidores ativos e inativos possam ter um pouco de tranquilidade e respeito um sono melhor uma perspectiva de vida mais condizente o Estado desembolsará apenas 16 milhões anuais. As finanças públicas de Santa Catarina ao longo dos 3 últimos anos vêm obtendo significativos crescimentos incluindo o lamentável e triste período que vivenciamos. Em 2018 a receita corrente líquida foi na ordem de 22 bilhões e 700 milhões de reais. Em 2020 atingiu 26 bilhões e 823 milhões de reais. Os dois primeiros meses desse ano bateram recordes históricos de arrecadação. Ao mesmo tempo presenciamos uma queda bastante acentuada nos gastos de pessoal em relação à lei de responsabilidade fiscal que estava muito próximo do limite máximo em 2018 com 48,76% e no final de 2020 apresentou um percentual de 44,96%. As finanças públicas estão em ordem o Estado está com superávit financeiro porém é preciso dividir as fatias deste bolo na mesma simetria e proporção distribuindo a massa salarial igualitária e esperamos que o Executivo reconheça a legitimidade deste pleito priorizando esta audiência tem um papel de dar vozes às partes norteando os debates e formalizando encaminhamentos e apresentamos uma proposição que o Executivo apresente um projeto de lei até o primeiro semestre deste ano estendendo a proposta de equiparação salarial tendo como referência os valores financeiros previstos na lei 16.465 com vigência a partir de 1º de janeiro de 2022 e que o Executivo sepulte de vez com a repugnante e injusta política salarial diferenciada estabelecendo num futuro próximo um plano de cargos e salários único e isonômico a bela canção comida da banda Titãs um dos trechos diz que a gente não quer só comida a gente quer bebida diversão e arte e com a devida licença finalizo a gente quer dignidade reconhecimento valorização equiparação a gente quer justiça humanismo e felicidade muito obrigado pelo espaço Obrigada Alzimir pela sua manifestação muito bem contextualizada e eu passo agora a palavra ao Antônio Prado que é servidor da Federação Catarinense de Esportes por 5 minutos Ok É o seguinte senhores eu até escrevi aqui cronometrado meu nome é Antônio Prado né eu sou jornalista efetivo há 20 anos na Fundação Catarinense de Esporte todos sabemos os benefícios do esporte mais saúde menos problemas sociais sociabilidade aumento da autoestima inclusão social descoberta de talentos mas hoje vamos falar de um aspecto pouco conhecido o esporte de referência o esporte como referência sim Santa Catarina é referência esportiva para o Brasil é um é um setor o setor é uma grande vitrine positiva para o governo estadual isso graças ao trabalho qualificado da Fesporte e dos municípios enraizados no esporte de base a Fesporte tem hoje 10 eventos em seu calendário JASC Joguinhos Olesc Moleque Bom de Bola Dança Catarina Jogos da Terceira Idade entre outros estes eventos se transformam em mais de 250 eventos anuais em todas as suas fases são mais de 300 mil pessoas atendidas em todos os municípios atletas profissionais ou não estudantes idosos crianças e pessoas com deficiências disputando mais de 26 modalidades esportivas Santa Catarina é referência para o Brasil para entidades como Comitê Olímpico do Brasil o COBE Comitê Paralímpico Brasileiro Confederação Brasileira de Desporto Escolar e Confederação Brasileira de Desporto Universitário Nos últimos três anos nos eventos nacionais Santa Catarina conquistou mais de 300 medalhas brigando sempre pelos primeiros lugares E quem faz girar essa máquina de sucesso? Os funcionários da Faceport Por isso nada mais justo que valorizar este profissional com a equiparação salarial com os demais setores do governo Santa Catarina é primeiro lugar em estrutura esportiva tem o poder executivo que é a Faceport tem o poder judiciário que é o TJD e o legislativo que é o Conselho Estadual de Esporte que funcionam interligados nos eventos da Faceport Santa Catarina é o único estado do Brasil a possuir um georreferenciamento esportivo ou seja tem um mapeamento online de toda a infraestrutura esportiva dos municípios uma ferramenta imprescindível para saber onde investir política pública para o esporte e eu digo mais está em curso a implantação do plano estadual de esporte o PEL com inclusão das políticas públicas para o setor atualmente a Faceport gera cerca de 70 milhões em mídia espontânea para o governo média de 10,9 milhões em visualizações nas redes sociais com alcances de cerca de 13,5 milhões de pessoas na economia na etapa estadual do JASC por exemplo tem uma média de 12 milhões no comércio local ou seja nos 10 dias de eventos nos jogos escolares da juventude foram mais de 35 milhões de reais deixados no comércio local de Blumenau isso só em dois eventos e quem está na ponta na base fazendo girar essa máquina de sucesso os funcionários da Faceport que hoje clamam por uma equiparação salarial para a próxima Olimpíada são quase 30 atletas mais de 30 atletas catarinenses mapeados para participar desta Olimpíada e quem estava lá promovendo esses eventos para esses atletas se destacarem os funcionários da Faceport então pessoal para concluir eu digo o seguinte chegou a hora do governo valorizar os funcionários da Faceport de cultura e turismo com um salário mais digno equiparação salarial já há anos largamos o conforto do nosso lar abdicando nossas famílias para trabalhar pelo esporte sábados domingos feriados às vezes até 15 horas ininterruptas e ganhamos 110 reais de diária e com esse valor não dá para ter hotel café da manhã jantar e lanche e às vezes somos obrigados a dormir no chão das escolas é assim que é tratado muitas vezes o funcionário referência para o esporte do Brasil que tem 12 PIB 12% do PIB da economia finalizando a Faceport gera 500 a 700 notícias jornalísticas por mês 99% delas positivas o que ajuda a construir a imagem de um estado referência para o Brasil finalizando chegou o momento desta referência se transformar em referência de valorização profissional chega de dormir no chão chega de sermos renegados ao segundo plano equiparação salarial já muito obrigado Obrigada Antônio que representou também como servidor da Fundação Catarinense do Fesporte da Fesporte fez sua fala agora Carolina Freitas que é servidora da Fundação Catarinense de Cultura também sua manifestação por 5 minutos Carolina Bom dia a todos bom dia a todas agradeço imensamente a deputada ao Pedro Donadelli ao querido Cadu que nos ajudou a construir esse encontro atendendo o nosso pedido eu não vim aqui para contextualizar a importância da cultura penso que é desnecessário mas mesmo assim trago alguns dados o nosso setor tem um impacto num PIB nacional de 171 bilhões com uma taxa de 2,62% existem cerca de 900 mil profissionais atuando formalmente no setor cultural estes dados são da FIJAN da Federação das Indústrias da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro um dado de 2017 a principal matéria-prima dessa cadeia produtiva é a criatividade é o talento o conhecimento e as potencialidades do contexto e esse trabalho gera valor econômico mas muito mais um valor social é um setor que trabalha com o patrimônio com as expressões culturais o artesanato festas celebrações cultura popular cultura indígena cultura afro-brasileira com a indústria dos espetáculos com a dança com a música com o teatro a indústria do cinema o audiovisual mas também as criações funcionais como arquitetura moda o design é dentro desse universo complexo que estamos a todo instante trabalhando para que a gestão das políticas públicas promovam o pleno exercício dos direitos culturais de que fala o atual sistema estadual de cultura mas eu vim aqui para denunciar a imoralidade no meu ponto de vista chega a ser a imoral que vem acontecendo no serviço público e que não é de hoje mas que precisa ser resolvido o capítulo 2 do sistema estadual de cultura nos princípios e objetivos diz assim o sistema fundamenta-se e rege-se pelos seguintes princípios pleno exercício dos direitos culturais com liberdade de expressão criação e fruição combatendo toda a forma de discriminação e preconceito então eu faço a seguinte pergunta por que dentro da casa que representa a cultura nós servidores públicos da fundação catarinense de cultura somos tão discriminados porque isso chega a ser uma discriminação no meu ponto de vista mas na constituição também diz isso desde 69 a unesco solicitou para que governos introduzissem a cultura em suas ações de políticas públicas então faz tempo que a organização do setor está aí e precisa ser revista agora que ferramentas institucionais são essas que estão tornando possível níveis de classificação e de distinção é uma distinção dentro do governo do estado de santa catarina de forma abusiva flertando com a imoralidade usurpando direitos dos trabalhadores nós estamos falando de nossos direitos por que os salários dos servidores tem tamanha discrepância com outras secretarias alguém pode me responder por que por que essa diferença sabemos que a história da humanidade classificou e criou distinções em diversos momentos e me parece que continua será que estão nos julgando menos capazes que outras categorias dentro do serviço público bom eu quero dizer que nós não aceitamos esse cantinho esse lugarzinho que nos colocaram somos grandes somos categoria da cultura e não aceitamos desigualdades os governos que responsáveis pela cultura trabalharam para uma dinâmica que confere desvantagens e privilégios utilizando os mecanismos institucionais para impor seus interesses econômicos essa situação tem consequências no serviço que é oferecido à comunidade catarinense dentro da FCC é visível é visível o grau de insatisfação dos funcionários os sintomas são desavenças individualismo concorrência entre os colegas não existe trabalho em equipe senso de coletividade e cabe destacar que os profissionais que entraram no último concurso foram embora para buscar melhores salários a situação é doentia sem condições de execução de tarefas tivemos muitos muitos problemas para executar sim todos os editais em época de pandemia servidores sobrecarregados os servidores sabem que se responsabilizar por projetos é um problema porque não temos equipe de apoio os setores estão defasados o que eu vejo como consequência é a precarização do serviço da cultura no estado de Santa Catarina e eu volto a repetir isso precisa ser corrigido obrigada e a decisão não é econômica a decisão é política por isso que nós estamos aqui obrigada obrigada deputada obrigada Carolina Freitas que é servidora da Fundação Catarinense de Cultura agora eu chamo então o Marcelo Seixas presidente do Conselho Estadual de Cultura Marcelo também cinco minutos sua manifestação Lu deixa eu fazer uma questão de ordem rapidinho sim Paulinha eu queria muito ouvir o Marcelo e vou tentar ficar mais um pouco mas às dez eu tenho que sair para a CCJ tem um projeto eu quero ir até porque tem um projeto bem legal hoje sobre mulheres de um colega que eu vou relatar não quero perder a oportunidade é um projeto do Kennedy que cria dá a possibilidade de criar o aluguel social para as mulheres sabe então eu queria te pedir eu na verdade se posso deixar uma intervenção muito breve e curta eu quero em primeiro lugar eu quero agradecer ao Décio e na pessoa dele quero transmitir o meu abraço ao secretário Tasca que gentilmente acolheu os servidores no ano passado quando a gente começou a empreender essa causa foi uma primeira manifestação que a gente teve do governo de recepcionar esses servidores esse conjunto de servidores quero também agradecer o Kelvin que é um cara extraordinário estou muito contente com a chegada dele lá na Fundação de Esporte ele sabe disso deixar o meu abraço em contexto ao Fernando Krelin e a Tulu sabes que eu sou tua fã tua parceira para as inúmeras causas que tu abraça e rapidamente também saudar o Zemi o Antônio a Carolina o Marcelo Seixas enfim todos vocês que partilham dessas causas do esporte da cultura do turismo a minha palavra é curta e direta assim é inaceitável não apoiar essa causa comparadas com outras carreiras no estado é ridículo o que essa galera tem de ganho salarial é ridículo o que eles têm de ação de promoção durante a carreira e eu sei eu não estou falando dessa maneira com o intuito de polemizar nada disso a gente sabe todos nós aqui temos consciência que esta não é uma ação promovida pelo governo atual que está aí junto com a gente há apenas dois anos nesse mandato mas é esse o nosso governo que tem que responder por isso nós compreendemos todas as limitações que a lei federal hoje nos impõe acho que a luz foi sábia no início da intervenção dela quando ela explicou que a gente não está aqui discutindo salário no momento pandêmico em demérito aquilo que é a prioridade dos nossos tempos a luz falou com muita sabedoria até porque essa de fato é uma luta que percorre mais de sete anos e vale a pena a gente se engajar porque a gente não está falando de servidor que ganha 15 mil reais 20 mil reais a gente está falando do servidor que começa a carreira ganhando 2 mil 3 mil reais entende é outra realidade são servidores que realmente tem um papel estratégico em políticas que nesse momento vão fazer a diferença eu tenho insistido porque eu sei que essa vai ser uma alternativa de resposta para o enfrentamento a covid com o desemprego todo que vai bater na nossa porta no amanhã e hoje já na verdade então a minha palavra hoje é de apoio é de solidariedade é de gratidão ao grupo mas também de reconhecimento a sensibilidade que o próprio secretário Tasca já demonstrou que tem e a Odécio eu não tenho dúvida alguma que na primeira oportunidade que o governo tiver ele vai corrigir essa injustiça que vem sido patrocinada talvez não é nem por má fé ou má vontade a luta há muito mais tempo no parlamento que eu é bem isso se deixou de priorizar setores que são muito estratégicos para a economia catarinense e vocês acabaram de certa forma recebendo esse castigo vamos dizer assim da invisibilidade durante um tempo mas eu sei que essa realidade ela vai ser vai ser mudada em breve e a gente vai estar juntos nessa luta para construir algo que seja passível de o Estado receber dentro da sua da sua estrutura de custeio é um assunto delicado mas nesse caso em específico é muito mais do que justo se tem alguma carreira que merece corrigir as suas distorções tem que ser por aí tá essa era minha fala desculpa eu vou ficar pontualmente até as dez gente vou tentar ouvir o máximo do Marcelo para depois seguir para a CCJ que também é o meu dever cívico aqui como parlamentar acompanhar tá um beijo para todos parabéns Lu pela iniciativa e muito obrigada a cada um e a cada uma que me ouviu com paciência nessa manhã obrigado então é muito bom ouvi-la deputada Paulinha e a Paulinha que também tem uma grande atuação na área da cultura na representação desse setor foi uma prefeita exemplar no que se refere também a cultura e eu quero aqui apenas dizer que nós temos um entendimento Paulinha tanto eu quanto você e o Fernando que está aqui conosco de que nós precisamos ampliar este apoio no parlamento catarinense então a sua manifestação vem nesse sentido também né nós construirmos esse entendimento com relação a um apoio grande né que ultrapasse as dimensões partidárias e da nossa comissão inclusive da frente em defesa da cultura mas que a gente possa ter uma grande mobilização em defesa do que apenas apenas eu diria do que é justo né do que é coerente para que se construa a valorização desses profissionais eu quero aqui passar a palavra para o Marcelo Fernando você tem condições de ficar mais um pouco é possível colega deputado agora o Marcelo tá bom então eu deixo o Marcelo falar e aí depois eu te passo que aí a Paulinha consegue ouvi-lo também pode ser tá bom eu vou ficar mais no tempo do Marcelo mas o Fontão meu assessor vai ficar com vocês até o final tá ótimo ótimo muito obrigada então Marcelo Seixas que é presidente do Conselho Estadual de Cultura para sua manifestação seja bem-vindo bom dia deputada gostaria de cumprimentar pela iniciativa desse parlamento e cumprimentar a deputada aproveito já como imprimento todas as autoridades presentes já devidamente nominadas eu vou ser muito breve na minha fala que é uma fala de apoio o assunto esteve na pauta foi pautado na reunião do Conselho por algumas vezes em algumas oportunidades e excepcionalmente ao longo do meu mandato do atual mandato do Conselho e é evidente de que o Conselho ele apoia e não teria como ser diferente porque nós entendemos de que fortalecer a carreira dos técnicos da Fundação Catarina de Cultura é fortalecer o sistema estadual de cultura implementado pela lei 17449 de 2018 a Fundação assumiu essa responsabilidade e é preciso que ela tenha um corpo técnico que dê conta dessa demanda nós já tivemos aí uma sinalização no ano passado devido à pandemia do colapso que está se sinalizando no âmbito da estrutura administrativa da Fundação não só pela defasagem do corpo técnico mas sobretudo por essa falta de equilíbrio entre os diferentes salários de diferentes setores do executivo aqui não se trata em nenhum momento de apontar os culpados não é isso trata-se de identificar um problema que vem se arrastando durante muito tempo e precisa pede uma solução por parte do governo que é o único que pode trazer luz a esse problema que foi criado no meu ponto de vista me parece que da parte do governador do governador Moisés é evidente de que ele é uma pessoa extremamente honrada comprometida com aquilo que toma para si como responsabilidade cumpridor da sua palavra já tem demonstrado isso esteve no conselho quando era candidato assinou uma carta ao compromisso com alguns pontos que estão sendo cumpridos rigorosamente eu cito aí o mais importante para nós e não que os outros não sejam mas é a periodicidade dos editais de fomento à cultura que é o prêmio Catrêmeos Cinema de tal Elisabeth Ander nós temos aí historicamente uma periodicidade nesses dois instrumentos de fomento isso é muito positivo tenho certeza de que o governo vai saber contornar todas essas dificuldades que a administração pública impõe do ponto de vista não só fiscal mas sobretudo legal mesmo que há que se fazer um contorno solucionar isso que não é um problema mais do que um problema é algo que diz respeito a questão de isso é preciso que fique claro a gente está tratando não é de justiça nós estamos tratando de dignidade das pessoas é disso que estamos tratando eu tive a oportunidade de presenciar e daí peço licença uma liberdade de expor uma experiência pessoal de conviver com esse grupo com um grupo pequeno da fundação por conta da operacionalização da lei do Black no estado no exercício do ano passado impressionado como que eles estão trabalhando e trabalhar para além de suas capacidades para além estou dizendo assim não só fora do horário do trabalho mas também para além de suas condições físicas e financeiras e tive a oportunidade de conviver e isso me sensibilizou profundamente de ver o quanto é importante para eles tocar as coisas da cultura com todas as dificuldades e entendimentos que eles têm encontrado e isso me sensibilizou muito e daí com a maior tranquilidade eu digo que para minha surpresa eu estou abrindo aqui meu coração se é que uma audiência pública permite isso eu tive um problema de saúde há algum tempo atrás e fiquei muito surpreso de que um grupo começou a me auxiliar lógico que eu tive uma dificuldade financeira por conta de ter que cobrir custos de tratamento enfim e um pequeno grupo começou a me dar um suporte para suprir algumas necessidades básicas e eu fiquei tempos depois com um grupo anônimo eu descobri que a grande maioria eram de técnicos da fundação ou seja mesmo com todas as atividades que eles encontram eles ainda conseguem ser solidários então o meu discurso é mais em sentido é preciso que o governo seja solidário nesse momento que olhe com a atenção esse problema nós estamos aqui e esse é um ambiente propício para isso e que bom deputada isso veio a esse parlamento que o parlamento é o ambiente de construção de política pública nós estamos aqui nesse momento construindo uma política pública o que eu pediria é um pouco mais de celeridade porque a minha experiência mostrou que os técnicos da fundação e acredito também no esporte estão trabalhando no seu limite aliás eles já ultrapassaram o limite então nós temos aí uma situação que além da questão da dignidade humana também está concluindo o deputado está num ponto de inflexão ou se acha uma solução ou nós teremos certamente um ponto de ruptura e isso não vai ser bom para o governo não vai ser bom para a cultura não vai ser bom para ninguém mas eu tenho certeza de que conduzindo os trabalhos da comissão de educação cultura e esportes também conduzindo a deputada Carlinati o envolvimento da deputada Paulinha que algumas vezes nós surgiram oportunidade também de nos manifestar a respeito e a deputada Paulinha já havia sinalizado também do seu compromisso e os demais também o deputado Fernando o assessor do deputado Pedro enfim tenho certeza de que hoje iniciamos um caminho um caminho para a solução de um problema histórico muito obrigado parabéns pelo incentivo obrigada Marcelo e eu vou passar a palavra agora ao meu colega o deputado Fernando Crelli que também é membro da comissão de educação cultura e desporto bem-vindo colega deputado bom dia bom dia a todos deputada Luciana Carlinati já canso de falar sou fã do teu trabalho frente à comissão realmente sempre defendendo a nossa educação nossa cultura nosso turismo nosso esporte de Santa Catarina e agora a gente está unindo forças para tentar o melhor para a classe eu não quero ser redundante aqui entrar no mesmo nas mesmas falas que todos já ouviram mas apenas dizer que a gente está aqui por uma questão de ninguém gosta de ser injustiçado eu acho que o servidor nesse momento se sente injustiçado pelo que passou nos últimos anos desde 2014 brigando por essa importante causa é uma causa como muitos já falaram é uma causa do bem-estar é uma causa da motivação é uma causa sim do servidor sair da sua casa e poder prestar seu serviço motivado e fazendo o que realmente a gente defende que é a política pública no estado de Santa Catarina o momento realmente é delicado que o Décio falou anteriormente eu concordo 100% é delicado o momento mas não podemos agora utilizar tudo como a pandemia ah mas nós vamos discutir porque tem a pandemia porque isso porque a pandemia pandemia existe ela está aí a gente não consegue mensurar quando ela vai acabar eu não acho justo com os três setores com os segmentos deixar para iniciar um estudo no segundo semestre acho que o estudo pode começar já quem sabe a execução disso possa ocorrer no segundo semestre possa ocorrer a partir do momento que baixar essa poeira da pandemia mas o estudo tem que começar acho que já até demorou nós estamos falando de 2014 nesse momento também vejo acabo de receber uma mensagem aqui de um dono de complexo esportivo dizendo o seguinte Fernando estou desde 18 de março sem trabalhar os artistas pessoas que trabalham com música Fernando estou desde não sei quando sem poder trabalhar então realmente é um momento delicado da gente falar de equiparação salarial do servidor mas o setor não consegue também estar acompanhando e não consegue ter o salário e muitos vivendo de auxílio emergencial nesse momento difícil o momento é delicado só que o estado não pode jogar isso pra frente essa discussão hoje importante deputada Luciana Carminati a gente colocar essa discussão em audiência pública e que a gente possa sair dessa discussão e comece sim efetivamente um estudo sobre o caso um estudo sobre essa injustiça que está sendo feita há alguns anos me coloco no lugar dessas pessoas eles devem ter o seguinte tá qual a diferença o que esse cara faz a mais do que eu pra poder receber praticamente o dobro do meu salário o que esse cara é diferente pra receber mais do que eu então realmente é uma incoerência e isso a gente tem que consertar mas que comece amanhã que comece hoje à tarde os estudos disso e não apenas no segundo semestre e que possamos aí gente continuar batalhando por esses três segmentos se nós pegarmos e fazermos um cálculo agora muitos já citaram aqui em valores em percentuais em questões orçamentárias mas fizermos agora o que representa esses três setores pra economia de Santa Catarina eu acho que a gente não estaria discutindo isso aqui eu acho que esse esse caso já estaria resolvido faz tempo se realmente a gente mensurar o que isso representa pra Santa Catarina a gente não teria que estar numa audiência pública no ano 2021 então é só é simples pegar um calculador e fazer conta é isso que a gente precisaria fazer além disso além dessas contas é a questão social o que representa isso a questão econômica uma representatividade uma representação grande pro Estado nas arrecadações mas principalmente nas questões sociais o que representa o turismo o que representa a cultura e o que representa o esporte na formação de um jovem de um adolescente o que representa esses setores para uma família estar com estar com autoestima elevada bem estar então tudo isso a gente também tem que colocar em consideração as questões sociais e a hora que a gente encontrar esse equilíbrio da questão financeira orçamentária e da questão social a gente vai conseguir entender realmente que esses setores que sempre são os primeiros a serem cortados nas questões orçamentárias sempre que tem alguma dificuldade em qualquer seja município ou Estado sempre é o setor da esporte turismo e cultura que é cortado e diminuído o repasse ou algo assim aí a gente vai ver que a gente tem que inverter um pouquinho isso aí tá bom gente sempre à disposição deputado Carminati parabéns você realmente é diferenciado obrigada querido muito firme na sua posição no seu entendimento e já sugerindo ações aqui né muito importante Fernando obrigada estamos juntos aí na condução dos trabalhos da comissão bom na sequência falaria Maria Aparecida Cravo Silveira representando a Fundação Catarinense de Fesport no entanto ela não está presente conosco eu passo então a palavra para o Tiago Guimarães Costa vice-presidente da associação dos funcionários da Fundação Catarinense de Cultura Tiago cinco minutos bem-vindo obrigado deputada em nome da excelentíssima deputada cumprimento todos os parlamentares que estão aqui na sala e todos os parlamentares dessa igreja Casa do Povo também gostaria de cumprimentar o governador do estado em nome do seu representante aqui Décio Vargas e todos os responsáveis pelas nossas fundações que estão presentes aqui na nossa sala é um momento muito especial como o Alzemir colocou eu não fiz nenhum discurso escutei um pouco mais aqui para poder elaborar algumas ideias quero só abrir com uma mensagem que eu quero ver se eu lembro aqui de cabeça de um colega meu que falou se você acha que os artistas não são úteis nesse momento de pandemia tentem passar a quarentena sem músicas sem livros sem poemas sem peças teatrais sem pinturas sem museus e sem patrimônio cultural então nesse ensejo com a fala do colega Décio Vargas eu quero falar um pouquinho da dimensão econômica que a cultura tem nesse momento pandêmico que nós estamos passando a dimensão da cultura para os trabalhadores que hoje estão sem emprego é fundamental pois nós vimos que o governo federal colocou em estados e municípios 3 bilhões de reais no ano passado através da lei Aldir Blanc pelo portal da transparência o nosso estado de Santa Catarina ele recebeu 44.9 milhões todavia só conseguimos repassar né é parte desse valor sobraram 26.9 milhões não repassados para a nossa cadeia da cultura a lei que a nobre deputada Luciane Carminati comentou do SC Cultura e sua casa uma parceria entre a nossa assembleia e o governo do estado um edital de 4 milhões só foi possível colocar 2 milhões de reais agora vocês me perguntam por que isso aconteceu porque quem que repassa esses recursos são os técnicos da Fundação Catarinense de Cultura que são responsáveis por operacionalizar isso desde 2010 no último concurso tivemos uma evasão mais acentuada em 2013 por conta dessa discrepância salarial muitos técnicos estão procurando outros órgãos que ganham essas gratificações para trabalhar lá por que? eu não posso culpar esses colegas porque esses colegas têm contas para pagar assim como o Marcelo colocou nessa pandemia muitos colegas nossos aí de nível médio séries iniciais que ganham menos de 2 salários mínimos tiveram problemas porque perderam seus outros empregos tem colegas que tem jornada tripla de trabalho trabalham de manhã em um lugar na fundação à tarde à noite em outro lugar para poder complementar sua renda para poder no final do mês ganhar 5 mil reais e poder pagar suas contas esses colegas perderam esses empregos colegas nossos responsáveis por repassar esses recursos muitos deles não tinham recursos para comprar um óculos para fazer o home office colegas com problema de visão alocando recursos lá no SGPE olha a situação colegas dentro do momento pandêmico senhor Décio Vargas porque aqueles que estão mais precisando como muito bem o senhor falou veio o auxílio do governo federal e nós técnicos da fundação éramos os responsáveis por passar então qual a motivação um cidadão que não tem dinheiro para comprar um óculos para o home office porque tem problema de visão vai ter de realizar esse trabalho imaginem se o governo federal agora na continuação da pandemia injeta mais 3 bilhões não vamos ter capacidade para repassar esses recursos o próprio presidente Bolsonaro numa entrevista no começo do mês colocou abre aspas os auxílio emergencial e as políticas sociais foram que seguraram parte do PIB do Brasil no ano passado vejam só o presidente da república comentando isso então além disso eu posso citar tudo que foi herdado da antiga Sol e que hoje faz parte da fundação catarinense de cultura executar antes a fundação era apenas executora a Sol era promotora das políticas públicas hoje a fundação é responsável pela promoção e pela execução vejam só então nesse momento pandêmico as outras categorias que já percebem 15, 20, 30 mil reais segundo o portal da transparência e algumas aí nós sabemos que querem mais querem ganhar 40 50, 100 não existe limites nada contra ganhar enfim bem mas essas categorias tem que colocar a mão na consciência tem gente lá da cultura que está mobilizando o PIB do Estado palavras do Presidente da República pelas políticas sociais e que não consegue comprar um óculos não consegue comprar um fogão não consegue pagar seu tratamento de saúde aqui ninguém quer trocar de carro comprar um carro importado comprar uma cobertura nada o pessoal só quer ter as mínimas condições de conforto que a Constituição Federal nos propõe então concluindo deputada sim concluindo deputada nós solicitamos né como a Ozemi colocou que seja enviado para essa Casa Legislativa um projeto de lei nos moldes né da retribuição financeira para que seja implementada em 1º de janeiro do ano que vem todos nós sabemos e muito bem o nosso presidente Kelvin da Faceport colocou da capacidade desses funcionários e que o impacto financeiro é nulo então parlamentares colegas essa é uma luta não é uma luta técnica porque tecnicamente há viabilidade sim de implementar essa retribuição financeira para esses técnicos por A mais B é possível provar seja por economistas administradores públicos contadores isso tem que ser uma luta política né temos que valorizar esse pessoal aquele pessoal que já está lá ganhando seus 20 30 mil reais calma um pouquinho calma um pouquinho vamos dar dignidade para essa turma depois nós vemos a situação de vocês certo então é com essa mensagem né com base na pandemia e muito bem colocado pelo colega Adécio Vargas que eu trago a importância desses servidores da cultura e que terão uma importância decisiva nesse ano se o governo federal injetar mais recursos aqui na economia do estado né por meio de leis específicas e assim como o nosso edital é a secultura e sua casa que ainda falta fazer o repasse para esses trabalhadores que mais necessitam muito obrigado pela oportunidade mais uma vez agradecer a Assembleia Legislativa e o governo do estado por essa interlocução e esperamos né que nesse ano esse projeto de lei venha e que esses servidores aí sejam reconhecidos pelo excelente trabalho que estão fazendo antes e durante e farão no pós-pandemia um fraterno abraço deputada e colegas parlamentares e colegas do governo do estado Obrigada Tiago e eu passo a palavra agora ao Luiz Carlos representando a Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina Santur por cinco minutos Luiz Carlos teu microfone está desligado Agora foi Ok Desculpe Senhoras e senhores deputados Senhor Desc representante da SED demais autoridades colegas servidores seus familiares que eventualmente estão assistindo a essa audiência falo como servidor da Santur apesar de estar à disposição da UDESC na qual exerço minha função de administrador na diretoria e adição da FAED Centro de Ciências Humanas e da Educação nessa esteira que eu vou pedir a licença para vocês e fazer bem um rápido resumo da Teoria de Fatores de Herzberg o Herzberg foi um grande estudioso e pesquisador das relações humanas e da gestão de pessoas e ele citou e ele descobriu dois fatores fundamentais dentro de uma organização para no sentido de motivação higiênicos e depois fatores motivacionais sem os fatores higiênicos os motivacionais não vão funcionar e entre os higiênicos para ser muito breve eu vou citar o salário que é um dos principais claro que tem o ambiente da organização tem os conflitos no relacionamento tem a segurança mas o salário é um dos principais então nesse sentido eu pergunto para os deputados e sociedade em geral que deve estar nos assistindo porque isso é uma agência pública você deve estar perguntando por que então nós servidores do turismo da cultura e do esporte merecemos equivalência salarial aos demais órgãos do Estado do Executivo uma das principais um dos principais motivos já foi citado nesse sentido a justiça a justiça por quê porque nós como servidores do Estado temos uma lei inclusive de número 676 de 2016 que fala exatamente das funções de cada cargo do Executivo e nossas funções são exatamente iguais as funções dos outros órgãos como da CER por exemplo a função do administrador é idêntica a CER então como já foi evidenciado aqui na verdade nós precisamos justiça nesse sentido só que ao invés de recebermos os mesmos valores em nossas folhas salariais do que ganha um servidor com curso superior na CEA por exemplo ou com ensino médio também em outros órgãos é só que está metade desses valores proporcionais a cada nível de escolaridade então repetimos é uma questão de justiça Aristóteles já preconizava que a igualdade consiste em tratar os iguais igualmente outro motivo cito já foi citado também a questão da evasão evasão de excelentes talentos quando na verdade os princípios da gestão pública e a cultura turismo e esporte estão aí que preconizam a excelência na verdade a excelência na gestão a inovação por exemplo no turismo uma excelência no turismo perdendo talentos como é difícil perder talentos no turismo na cultura no esporte quando esses três setores essas três áreas são na verdade a cara do estado a face do estado e para citar também a questão do PIB foi citado o PIB a Carolina citou o PIB a nível federal da cultura que é 2,5% o estado deve ser nisso ou um pouco mais nós temos 13% do turismo mais ou 12,5% mais esse PIB da cultura e do esporte nós vamos chegar tranquilamente a 16% no mínimo nós somos 16% do PIB do estado e estamos sendo tratados com uma certa injustiça na valorização então com a equiparação salarial dos colaboradores altamente capacitados preparados para exercerem suas funções e também a gente pergunta como desenvolver o turismo colaboradores tratados com diferença em relação a outros órgãos do executivo deixando-os sentindo-os serem inferiorizados é essa a minha fala eu queria só então reforçar ratificar o que foi dito até agora e agradeço muito a deputada aos senhores deputados e audiência muito obrigado tenha um bom dia Obrigada Luiz Carlos eu passo a palavra então ao Luiz Gonzaga Cordeiro servidor da Federação da Fundação Catarinense de Esporte por 5 minutos Bom dia não apareceu no vídeo bom dia senhora deputada Luciana Carminati por intermédio de quem eu estendo meus cumprimentos a todos os demais deputados a comissão parlamentar de turismo também que é interessada nesse nesse debate cumprimento representante do governo do estado senhor Odesso Vargas o nosso colega José Luiz Machado e as demais autoridades eu fiz um texto pequeno e vou passar a ler a construção estadual em seu artigo inaugural informa que o estado de Santa Catarina tem como fundamento dentre outros a cidadania a dignidade da pessoa humana e os valores sociais sociais do trabalho tais fundamentos são indissociáveis dos ideais de justiça razão de existir do estado chegamos a essa audiência pública para discutir a questão remuneratória porque não há como esconder anos e anos de descaso e de segregação dos servidores desses três segmentos a justificativa a concessão de ganhos remuneratórios para essa ou aquela categoria apresentam ora a natureza do serviço atendido ora a capacidade financeira do estado nos perguntamos como pode ser tão fácil turbinar a remuneração senhoras deputadas e senhores deputados a resposta está na emenda constitucional 38 de 2004 que alterou a política de administração e remuneração de pessoal possibilitando tamanhas distorções remuneratórias diga-se passagem não regulamentado pelo governo esse artigo altera o artigo 26 essa emenda abriu as portas para que determinados segmentos se beneficiem de conceitos abstratos como de grau de responsabilidade e complexidade dos cargos como seu servidor público geral fosse irresponsável e incapaz por essa brecha aberta pela emenda 38 alguns segmentos passaram a criar nomenclatura nomenclaturas e especificidades com os quais de certa forma se auto remuneram gostaríamos que a equanimidade fosse a pedra de toque que houvesse a justiça e a solidariedade que a constituição estadual traz esculpida os números encontram-se sobre a mesa não há como alegar o desconhecimento não há como negar que o nosso que o fosso é largo e profundo a maneira de minimizar tamanho e estrago está em um executivo reconhecer que urge proceder uma mínima equiparação remuneratória aos servidores da FCC da Fesport e da Santur que não pode ser menor nem se afastar daquela dada pela lei 16.645 de 2014 a condição financeira do Estado os números da folha de pagamento o risório montante anual para que se conceda para que se proceda a concessão a situação de calamidade financeira dos servidores dessas casas que há muito vem fazendo malabarismo para poder inclusive trabalhar são argumentos irrefutáveis e mais que suficientes senhoras deputadas e senhores deputados quando um segmento precisa fazer vaquinha para comprar produtos de necessidade que faltam um dos seus colegas de trabalho é porque a coisa já passou dos limites da razoabilidade quero acreditar que todos os presentes legislativo executivo e servidores comparecem a essa audiência pública de peito aberto imbuídos em dar o seu melhor para articular as negociações necessárias objetivando sensibilizar o executivo da emergência administrativa na qual se transformou a promoção da equiparação remuneratória a esses três segmentos são essas as minhas colocações não preciso alongar todo mundo já já colocou bastante a situação em torno de servidores muito bem colocado agradeço a oportunidade obrigada Luiz Gonzaga que falou também em nome da fundação catarinense de esporte a Fesporte eu passo a palavra então a doutora Maria Elizabeth que é servidora de carreira da fundação catarinense de cultura doutora Maria Elizabeth sua manifestação por cinco minutos bem-vinda seu microfone está desligado ok então eu desejo um bom dia para todos que estão aqui virtualmente presentes independente de gênero propósito e instituição como servidora da cultura minha fala é sobre ela eu queria começar enfatizando que desde o início dos tempos as necessidades humanas criaram moldaram padrões e comportamentos que geraram estruturas e organizações sociais sendo que padrões e comportamentos compreendem também tradições crenças e costumes que por sua vez conferem uma identidade para diferentes agrupamentos sociais para diferentes sociedades de maneira simplista o que se sabe é que nos primórdios da vida humana o homem se estabeleceu em determinadas regiões que considerou adequadas as suas necessidades e expectativas instituindo a partir daí uma cultura para a sua sobrevivência ele saia em busca de alimentos caçando pescando o que se deduz originou o que viriam a ser as práticas desportistas quando resolvida a questão da organização do espaço e da subsistência ele partia em busca de novas culturas para fins de aprimoramento fomentando assim o que é passível de supor viria a ser a prática do turismo nesse contexto o ponto dentro da minha fala é o valor que a cultura adquiriu para toda e qualquer sociedade é tanto que ela se tornou padrão critério de medida do seu desenvolvimento relembrando que cultura não se resume às artes plásticas audiovisuais musicais cênicas literárias e multimídia ela é principalmente identidade no que se refere a Santa Catarina por exemplo a sua reconhecida diferenciada organização ela vem de um processo de construção histórico cultural no qual diferentes matrizes identitárias por força das circunstâncias ou não mantiveram a identidade do Estado plural o que se mostrou rentável para o povo e consequentemente para o próprio Estado tanto que os planos de negócio de Santa Catarina englobam o turismo de compras do mar o que era das quatro estações que eu não sei se ainda existe roteiros nacionais de migração que eu também não sei se ainda existem o turismo esportivo e o cultural que inclui o gastronômio e a administração pública do Estado de Santa Catarina divulga nacional e internacionalmente as qualidades encontradas no Estado sendo elas naturais ou sociais que mesmo divididas em nichos diferentes são todas derivadas do mosaico cultural catarinense que mantém como traço comum o cultivo das características de integração e acolhimento por isso no que tange a FCC em termos de enquadramento na estrutura organizacional do Estado até que ela está em uma posição lógica vinculada ao gabinete do governador nada mais natural uma vez que toda absolutamente toda a estrutura econômica do Estado se deve à cultura para quem ainda não percebeu isso ressaltando que a estrutura econômica do Estado ela é pautada em cima da cultura porque ela é pautada em cima da identidade catarinense que embora plural é uma identidade ninguém estaria aqui se nós não tivéssemos uma identidade catarinense vocês deputados não existiriam vocês estariam legislando sobre o que infelizmente nem tudo é como seria justo ser no que diz respeito a remuneração dos servidores da cultura o que ocorre realmente é um ultrátil chegando a ponto até de ferir os direitos humanos dos seus servidores eu digo isso porque de acordo com a declaração universal dos direitos humanos no artigo 1 por exemplo todos os seres humanos são iguais em dignidade e direitos e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade o que não acontece entre nós nós fazemos parte de uma única instituição o governo de Santa Catarina e temos uma disparidade tão grande entre nós salarial que fere a dignidade dos servidores não tem época boa nós estamos falando de gente já o artigo 23 por exemplo diz que todo ser humano sem qualquer distinção tem direito a igual remuneração por igual trabalho precisa mais o nós não o Estado uma técnica e a atividade administrativa da FCC exercendo exatamente as mesmas funções que o mesmo técnico lotado na CEA ganha sem os descontos 2.925 reais mensais enquanto o técnico equivalente que inclusive era oriundo da FCC mas está lotado na CEA ganha 11.495 reais essa disparidade ela é inassentável ela é completamente injusta ela não é correta simplesmente isso não é o salário dele que tem que ser corrigido é o nosso então assim para você só para encerrar para ter uma ideia do trabalho da FCC porque me parece que não se tem até 2018 quando eu ainda era responsável por fazer os relatórios da FCC eu elenquei por meio deles 138 serviços fixos existiam outros que eram viabilizados e realizados por 199 servidores que geravam 127 produtos para a população catarinense todos tangíveis e comprováveis então meus caros nós estamos em 2021 nós somos colegas né acho que nós não podemos mais ser tratados como se tivéssemos menos valor que outros nós temos valor hoje na cultura nós somos cerca de 270 servidores entre ativos e inativos todos colegas de uma única instituição nós temos o mesmo patrão comum por que a discriminação até quando qual é o momento certo quem é que dorme bem sabendo que trabalha na mesma empresa faz a mesma coisa e ganha muito mais no que que eu sou pior do que tu ou qualquer um de nós não existe isso acabou não tem deixar para depois nós precisamos de dinheiro nós precisamos de dinheiro para comprar remédio para viver nós precisamos nós precisamos de valorização então como eu disse no início eu desejo a todos um bom dia e que espero que o deputado Décio Vargas que eu não conhecia que me pareceu ser muito consciente da nossa situação suba um degrau da consciência para a ação e a deputada Luciana Carminati que eu não conhecia já tinha ouvido falar muito bem eu agradeço a oportunidade parece ser uma pessoa muito simpática justa e se propôs e não só se propôs como ela ficou até o fim tem alguns outros também que ficaram até o fim eu agradeço a presença de todos um abraço obrigada doutora Maria Elizabeth pela sua manifestação eu quero só informar a todos que a partir do meio dia estará sendo divulgado na íntegra audiência pública que iniciou às nove horas da manhã também informar que nós temos ainda a manifestação da Maria Aparecida que já havia chamado então agora será a última a falar e temos já a inscrição do Murilo que representa nosso colega deputado Padre Pedro na fala da Maria Aparecida eu deixo de exposição já as inscrições propondo encaminhamentos acho que o debate já está acontecendo ele já tem um certo consenso eu diria a partir da pauta que foi anunciada e proponho que as inscrições que sejam feitas já sejam feitas na linha do encaminhamento que me parece que tem várias sugestões já no decorrer da audiência então Maria Aparecida Cravo Silveira que representa é servidora da Fundação Catarinense de Esporte a Feesporte sua manifestação por cinco minutos microfone por favor está desligado bom dia ao nosso parlamento e aos nossos representantes de governo e aos nossos valorosos funcionários das três pastas estas pastas são um tripé fundamental para a economia catarinense com um número estimado de 16,3 milhões de visitantes em 2019 o turismo a cultura e o esporte ocupam posição de destaque na economia catarinense o setor responde por 16% do PIB e 630 milhões em arrecadação de ICMS em 2019 este diagnóstico permite avaliar e entender as demandas desses setores principalmente nesse momento de crise essas três pastas caros senhores trabalham entrelaçadas por isso eram pastas que faziam parte de um mesmo guarda-chuva cada evento desses setores envolve deslocamento das transportes gasolina hotelaria gastronomia comércio movimentando o incremento fiscal dos municípios diretamente com nossas ações podemos afirmar que a Fundação Catarinense de Cultura a partir de suas ações movimenta a grande indústria cultural e exerce influência na arrecadação do Estado a FESPORT comprova um aumento significativo do ICMS dos municípios que cediam nossos eventos que corroboram para os serviços prestados por intermédio de arbitragem entre outros que deixam uma arrecadação significativa um exemplo disso são os Jogos Abertos que a arrecadação fiscal no município de Caçador gerou 12 milhões de reais em apenas uma semana de evento pessoal este é apenas uma uma de 11 eventos realizados pela Fundação senhoras e senhores não podemos deixar de citar que o atual governo ao funcionar a lei 741 barra 19 imputou a competência de elaboração organização supervisão das políticas públicas do sistema desportivo estadual a FESPORT entidade que possui expertise histórica reconhecida na gestão e execução de eventos esportivos do calendário do governo essa nova competência institucional aliada à necessidade de aprovação do plano estadual de esporte e lazer o PEL e consequentemente a revogação do vigente plano de desenvolvimento integrado do lazer o PEL não guarda a mínima relação produtiva com o cenário real vivenciado pela instituição no que tange e falará de um plano de cargos e salários minimamente conduzente bem como a periclitante situação funcional decorrente da desvalorização salarial que ao final de 2021 deve ultrapassar os 40% de defasagem se considerando 2013 barra 2021 na FESPORT que o esporte e a cultura traz economicidade na saúde e segurança pública vocês já se perguntaram quantos jovens são desviados das drogas quantos idosos têm mais saúde com as atividades esportivas quantas pessoas são mais felizes conosco juntos construindo uma Santa Catarina melhor a FESPORT entrou com essa crise nos lares catarinenses trazendo conforto na pandemia por intermédio dos eventos onlines a Fundação Catarinense de Cultura também através da lei Aldir Blanc atendendo a muitos artistas desesperados nessa situação vocês conseguem perceber que o esporte e a cultura não são despesa meus caros deputados e governo não investir nessa área é não investir em si mesmo com poucos funcionários dessas três pastas vamos no âmago da sociedade e oferecemos nessa crise da saúde esperança atenção e um olhar direcional ao bem do catarinense de quem faz com amor carinho e dedicação muitas vezes nos finais de semana e feriados e turnos à noite no entanto nossas fundações estão cada vez mais sucateadas desprezadas desmanteladas ou seja todo o sistema está ruindo por falta de visão dos órgãos maiores por desconhecimento do montante financeiro que as três pastas juntas movimentam em Santa Catarina e eu faço a minha pergunta como pode o mesmo poder executivo dar tratamento diferenciado aos servidores tão brilhantes dessas três pastas e polivalentes que atuam em vários campos da sociedade catarinense além de economia saúde segurança pública educação bem-estar e quantos outros atributos concluindo e assim agradeço o espaço agradeço a deputada Carminati em nome de todas as mulheres valorosas catarinenses por receber as três pastas aqui agradeço também ao ao Désio representante do governo por estar nos escutando e peço atenção ao nosso pleito obrigada obrigada então assim nós encerramos a fala das autoridades e representações e eu passo agora então a palavra ao Murilo perdão que ainda representa nosso colega deputado padre Pedro Baldiceira Murilo faça sua manifestação e em seguida então os encaminhamentos de acordo com as sugestões também que já foram sugeridas aqui ok boa tarde a todos e todas estão me ouvindo certo sim ouvimos que você disse boa tarde então ouvimos então deputada Luciane eu gostaria de cumprimentá-la em seu nome todas as pessoas aqui presentes especialmente os parlamentares né deputada Paulinha que aqui esteve deputado Fernando e dizer que o deputado padre Pedro eu acho que já foi dito inicialmente ele infelizmente em função da pandemia teve que assumir alguns compromissos em cima da hora com alguns prefeitos lá na região do extremo oeste e vir aqui falar em nome do deputado sobre este tema a cultura esporte turismo eu venho com muita felicidade apesar da de compreender a a problemática atual né em que envolve aí os funcionários não só da cultura mas do esporte do turismo porque eu há muito tempo que eu trabalho com a cultura né o meu primeiro emprego eu já fui funcionário da cultura né mesmo como bolsista inicialmente em 1982 trabalhando no teatro Ademirosa nosso saudoso Ademirosa que na época ainda era vivo mas o Centro Tegrado de Cultura que foi inaugurado eu me lembro muito bem porque foi no meu aniversário no dia 14 de novembro de 1982 na época era possível ainda inaugurar obras públicas mesmo nas vésperas das eleições bom por que que falo isso porque a gente sabe que tanto a cultura o esporte o turismo aqui nesse estado há muito tempo que vem tratado vem sendo tratado como um espaço do compadril da politicagem eu não quero generalizar mas nós temos aí passados bastante recentes em que expõe uma historiografia e nada nada digamos assim elogiável do ponto de vista do tratamento que o governo vem dando a essas áreas hoje a gente compreende que esse tripé que era da antiga sol né cultura e esporte turismo são um conjunto de políticas públicas de estado e não de governo e pra se manter enquanto política pública de estado precisa ter como premissa fundamental a valorização do seu quadro técnico a gente sabe que em todas as três áreas existe um quadro técnico bastante qualificado bastante diletante né são pessoas que trabalham mais por uma identidade do que por uma recompensa não é fácil trabalhar com um salário como esse aqui foi exposto né nós temos aí situações gritantes de disparidades aí que variam dependendo da da categoria né da escolaridade de 37,20% 71,90% 86,45% sobre o piso de cada nível escolar é realmente é uma injustiça gritante essa casa aqui e liderada essa demanda pela pela presidente da nossa comissão de cultura e educação a deputada Luciana Carminati essa casa tem sim um dever grande de provocar o governo do estado para que de fato agora faça justiça com relação a essas categorias nós não temos dúvida de que teremos sim uma boa notícia esse ano eu quero crer de que isso vai acontecer até porque eu muitas vezes entrei naquele hall da assembleia e avistei o Alzheimer enfim todos os representantes dos funcionários das três categorias das três áreas sentados naquele puff ali da da assembleia do palácio barriga verde esperançosos né numa palavra de apoio pressionando né com uma plena cidadania autêntica legítima para que as suas funções sejam efetivamente valorizadas ninguém consegue trabalhar nessas condições e a gente sabe que um estado não pode funcionar sem a cultura né e como bem disse a doutora Maria nós temos que encarar a cultura não somente como um espaço da arte do entretenimento mas sim o seu conceito antropológico né que dá conta de uma complexidade que abarca aí uma rede de significados que dão sentido ao mundo né que cerca o indivíduo ou seja a própria sociedade né englobando aí um conjunto de diversos aspectos como crenças valores costumes etc e isso para trabalhar com isso precisa sim de um corpo técnico valorizado porque senão nós temos uma estrutura vazia e extremamente frágil e assim também é o esporte é impossível a gente ter um estádio com tantos talentos aí sem ter uma resposta digna né sem ter uma resposta à altura dessa demanda sabemos que há todo um preciosismo aí toda uma militância né desses funcionários mas sem a valorização por sua função isso não pode permanecer da mesma forma o turismo né o turismo que a gente sabe que que hoje é foge da da tradicional do tradicional entendimento do que é o turismo inclusive nós do mandato do padre Pedro temos aí uma expectativa muito grande que o turismo rural em Santa Catarina seja ainda cada vez mais abrangente e mais efetivo né muita gente que vive na grande cidade aqui em outros lugares em outros estados pagam muito né e dão muito para poder tirar o leite de uma vaca ou andar a cavalo e enfim contemplar todo um cenário de rara beleza que nós temos aqui nesse estado portanto senhores e senhoras militantes trabalhadores da cultura do esporte do turismo contem com o gabinete do deputado padre Pedro contem com os outros deputados com a deputada Luciane toma liberdade de falar em seu nome aqui porque eu sei também da sua dedicação a essa essa questão e estamos aí à disposição com os nossos gabinetes de portas abertas e esperançosos e pressionando sim para que isso se torne uma realidade um grande abraço e muito obrigado por essa oportunidade então eu agradeço Murilo e muito obrigada mesmo leve ao nosso colega deputado padre Pedro os nossos agradecimentos e com certeza acho que esse time aqui de parlamentares que estiveram presentes nesta audiência e tantos outros que não puderam estar presentes mas que me mandaram mensagens inclusive dizendo que estariam apoiando essa iniciativa são os parlamentares que no trato das comissões também farão a sua parte né deputado padre Pedro também está na mesa diretora da LESC e os demais colegas deputados cada um nas suas na sua na participação das suas comissões e em plenário também eu quero propor aqui o encaminhamento já que nós não temos inscritos quero consensuar se tem entendimento nesse encaminhamento a partir das manifestações que foram feitas na minha avaliação não há divergências nas falas mesmo as falas do governo reconhecem tanto na figura aqui do Décio como também do Kelvin reconhecem toda essa dívida histórica que tem para com a cultura o esporte e também para com o turismo partindo desse princípio desse entendimento a reivindicação central aqui é a referência a referência central é a extensão dos benefícios da lei 16.465 465 de 27 de agosto de 2014 esse é o foco central para conceder a gratificação de retribuição financeira para os servidores das secretarias autarquias e fundações ampliando portanto a remuneração dos servidores efetivos destes órgãos que é a Fundação Catarinense de Cultura Fesport e Santur então como esse é o tema central há consenso nesse entendimento nas manifestações aqui considerando todo o contexto que já foi aqui mencionado pela minha fala fala do Décio de vários representantes aqui dos servidores e das e das fundações também assim como da Santur eu quero propor que nós a partir da conclusão desta ata da audiência então nós teremos a produção da ata que vira um documento oficial do parlamento catarinense seja então enviado oficialmente ao Décio Vargas que representa neste ato o governo do estado em nome da secretaria da administração e também ao Kelvin que representa a Fesport enfim aos órgãos de governo e às autoridades que aqui participaram para que até o final do primeiro semestre deste ano se tenha encaminhamentos concretos ao parlamento catarinense aqui foi falado em projeto de lei mas eu acho que até chegar no projeto de lei a gente precisa de estudos de grupo de trabalho enfim a gente precisa que se dê encaminhamentos para que se chegue ao parlamento já com uma construção anterior ou seja é muito bom quando as matérias que são enviadas pelo executivo ao parlamento já sejam matérias mais consensuadas entre os que representam né para que aqui não se comece tudo de novo ou seja nós já tivemos uma audiência já se ouviu todas as três partes se ouviu também os parlamentares e o próprio governo penso que esse passo é possível ser dado para que venha para o parlamento algo já como eu digo no linguajar popular bem arredondado né para que quando chegue aqui nós não tenhamos que começar do zero eu tenho apenas a manifestação da doutora Maria Elizabeth que quer fazer uma pergunta então eu abro para o seu questionamento e já então para manifestações né no sentido dos encaminhamentos prazo é dez minutos para que a gente conclua aqui esta audiência sete minutos para ser mais exata a minha pergunta é muito simples eu vi que muito poucos deputados participaram eles vão ter acesso provavelmente depois ao vídeo é isso? porque eu achei que teria um quórum maior da parte da Assembleia mas isso a senhora acha que pode nos atrapalhar de alguma maneira ou isso significa uma não nós não sermos vistos com a seriedade que nós deveríamos ser então vou lhe responder e é claro que é uma mera opinião minha né então primeiro quero só referendar que esse requerimento foi aprovado na Comissão de Educação ainda no ano passado então nós já temos sete deputados que deram um aval para a realização desta audiência e parece que este é o indicativo e nem todos os sete deputados né se nós considerarmos aqui da Comissão de Educação eu e o deputado Fernando Crelin a deputada Paulinha era da Comissão de Educação não é mais esse ano então apenas eu e ele estamos aqui mas esse é um ponto então nós temos a Comissão de Educação Cultura e Desporto que aprovou a realização desta audiência o deputado Padre Pedro é da mesa diretora também tem um espaço de atuação né Murilo na própria mesa diretora para fazer essa interlocução esse é meu entendimento e alguns outros deputados a exemplo da deputada Paulinha estão com neste mesmo tempo com a realização da Comissão de Constituição e Justiça e isso acontece muito no parlamento às vezes acontecem várias agendas ao mesmo tempo acho que o que é importante aqui nós compreendermos que nós não podemos partir do princípio que os deputados que não estão aqui são contra ao contrário eu partiria do princípio que são todos a favor agora é claro que a gente precisa cuidar desse trato ou seja passado essa audiência viabilizando toda a ata da audiência é muito mais do que o vídeo porque o que vale no meu entendimento é o documento oficial com as manifestações impressas nós fazemos chegar aos 40 deputados e aos 40 deputados nós vamos fazer chegar as proposições desta audiência é claro que no parlamento assim como tem esses três setores aqui que estão em debate com o governo eu quero ser justa aqui que o setor de segurança pública também já está em discussão com o governo que é uma outra categoria setor de educação já está em discussão com o governo então isso tudo vai para a mesa de discussão a gente não pode ser ingênuo nesse sentido portanto os diálogos eles não terminam aqui na audiência os diálogos com os parlamentares e o governo eles precisam continuar e se intensificar inclusive para que o que nós fizemos aqui hoje possa ter força logo ali na frente então acho que eu respondi aqui doutora Maria Elizabeth a sua a sua pergunta sim sim obrigada ok então tem acordo nesse entendimento nesse encaminhamento tudo bem podemos trabalhar dessa forma ok então eu quero encerrar a presente audiência pública mais uma vez aqui agradecendo os parlamentares presentes né assessorias também agradecendo muito fortemente a presença do Dess e do Kelvin fiquei muito feliz que vocês ficaram até o final né então isso é um bom sinal para nós os dois com câmera aberta né porque hoje a gente descobre nessas reuniões e audiências virtuais que você está e não está presente né é só fechar a câmera então está aqui a prova né na representação do governo até o final acho que é muito importante ter essa postura de ouvir de tentar entender de compreender e levar o eco dessas reivindicações para dentro do governo quero agradecer também de forma muito incisiva todas as as representações autoridades que se manifestaram aqui todos que estavam elencados para fazer falas todos fizeram e olha que eu coordeno muitas audiências é muito raro acontecer isso então nós tivemos 100% de participação com falas muito significativas sobre diferentes olhares estou muito satisfeita com isso também quero agradecer muitos que estão trabalhando e vocês não enxergam né que estão aqui conosco que são os servidores da taquigrafia que vão produzir o documento oficial quero agradecer também toda a imprensa da LESC a agência LTVAL todo o suporte técnico que nos foi dado para a realização desta audiência também a nossa comissão de educação cultura e desporto com a presença aqui da assessoria né que conduziu muito bem quero agradecer ao Pedro que não aparece mas o Pedro é o nosso assessor né e vocês conhecem bem quem é da cultura e faz um trabalho espetacular nós somos o resultado dessas mãos todas é importante dizer isso né quando vocês falam aqui do quanto a ação da Fundação Catarinense de Cultura me permitam que eu acompanho mais de perto respeitando aqui também o esporte e a Santur eu acompanho muito de perto o grande trabalho o compromisso né a seriedade com que esses servidores tratam né a partir do trabalho do Pedro né que esteve atuando com vocês também na Fundação Catarinense de Cultura e quero lembrar que a Carol lembrou muito bem né nós tivemos uma conversa com o Cadu e o Cadu que foi nosso candidato a vereadora aqui em Florianópolis fez essa proposição de nós reunirmos esse grupo de trabalho enfim tratarmos disso com muita responsabilidade um compromisso que nós tínhamos assumido e agora está sendo colocado em prática então dentro do horário previsto eu quero agradecer muito né a todos e todas que estiveram aqui conosco e estou muito satisfeita com o resultado não termina aqui não é ponto final é ponto e vírgula né continuamos continuemos né para que a gente possa efetivar e quiçá tão logo ter o resultado esperado um grande abraço e um bom dia a todos e todas cuidem-se nada de aglomeração álcool gel e máscara abraços obrigado deputado obrigado verdade bom dia história para nós muito obrigada deputado aplausos para todos que nos ouvirem e o representante do governo também muita gratidão desse espaço não querem abrir a câmera todo mundo e fazer uma foto uma print eu acho que merece boa ideia foi um prazer Luciana prazer conhecê-la também gostei muito da ideia da identidade fiquei marcada muito obrigada abraços vou tirar uma foto agora foto para todo mundo aqui vou tirar uma foto atenção vamos lá contando de um até três no três todo mundo sorri todo mundo sem máscara sorrindo valorizando os dentes vamos lá quem quiser de máscara não tem problema um dois três atenção fotografando eu vou mandar para a deputada depois por favor se eu não fiquei magra me tira um abraço tchau abraço obrigado tchau alzemi tchau alzemi tchau alzemi tchau alzemi querido obrigada muito obrigada alzemi você foi demais excelente fundamental obrigado para todos obrigado o cartaz ali atrás está ótimo tchau